O Político Militar busca informações com a autoria de um homicídio ocorrido em Manhoaçu na tarde desta quinta-feira. Tenente Soelen, assessor de comunicação do 10º Batalhão. Tenente, um menor foi vítima de homicídio nesta tarde em Manhoaçu? Exatamente, Jailton. A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira, 23 de dezembro, onde, segundo informações, havia ocorrido disparos de armas de fogo no bairro São Vicente, aqui no município de Manhoaçu. De imediato, as equipes policiais se deslocaram até o local dos fatos e lá já estavam em trabalho de assistência e socorro equipes do Corpo de Bombeiro Militar, que acabaram por socorrer a vítima até o hospital municipal. Contudo, chegando no hospital, a vítima já chegou sem vida. A Polícia Militar constatou que o autor havia chegado em uma motocicleta e efetuado disparos de armas de fogo contra a vítima, sendo cerca de cinco disparos efetuados. O menor, de 16 anos, que foi atingido, ele é residente no bairro Santa Terezinha, possuía diversas passagens criminais em virtude de seu envolvimento com o tráfico de drogas e também tinha uma passagem por homicídio tentado. Ele, inclusive, já havia sido internado em centro socioeducativo para menores infratores. Mas, infelizmente, ele ceifaram a vida dele, ainda com 16 anos, em virtude, infelizmente, do envolvimento com o tráfico de drogas. Muito importante a participação da comunidade, né, Tenente? Através de informações, denúncias, como é que seja anônimo, que possa fomentar o trabalho da polícia? Com certeza, Jailton. A polícia militar conta muito com o apoio da comunidade, que pode realizar denúncias através do 190. São informações que chegam imediatamente para as equipes policiais. Então, faça denúncias com relação à identidade do autor deste crime ou rota de fuga. O que você puder passar de informação é interessante para a polícia militar, que vai estar averiguando todas as informações que chegarem. Outra ferramenta importante também é o Disque Denúncia, 181, que é um Disque Denúncia unificado e todas as informações que chegam lá também são averiguadas e é completamente anônimo. Então, você estará com a sua identidade resguardada.